Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como montar a ring light. Pessoal, eu estou com essa ring light aqui, ela é aquela ring light pequena e vou ensinar, está vendo que ela está toda desmontadinha aqui, a caixa dela não explica, não tem manual de instrução como que monta, então eu vou ensinar nesse tutorial aqui como montar essa ring light. Gente, aqui é o seguinte, primeira coisa de tudo, essa pecinha que está aqui, ela vem desse jeito aqui, a gente vai rosquear ela aqui, vamos rosquear essa pecinha aqui na base, que é no pé, vou rosquear essa parte aqui e ela vai estar desse jeito aqui, aí o que você vai fazer? Fez isso, agora você vai abaixar aqui, você vai jogar aqui para frente, essa parte aqui, você abaixou, jogou aqui para frente, aí agora você vai pegar essa pecinha aqui, tem um furinho aqui, tem um furo aqui, a rosca aqui, e tem um furinho aqui, esse furinho que está aqui, você vai rosquear ele aqui, vamos lá, vou rosquear ele nessa parte aqui, rosqueei aqui, vou virar agora para cima, assim, e vou prender aqui a bolinha para ela ficar firme, prendi aqui, agora sim você vai fazer o seguinte, vai ajustar aqui e vai vir com a ring light aqui em cima, a ring light pessoal, ela tem essa rosca aqui que você vai colocar aqui em cima, vamos lá, vou rosquear a ring light aqui, é bem facinho para fazer a montagem, a ring light, vou soltar aqui o fio para o fio não ficar embolando aqui na hora de virar, e é isso, pessoal, montadinha, agora aqui você pode ligar a ring light, aqui se você vir aqui apertar bem, ela vai parar de ficar girando aqui, você deixa bem apertado, toma cuidado, não aperta muito para você não estourar, porque é um plástico, então é isso, pessoal, está montadinha a ring light, é dessa forma aqui, aqui para você utilizar o celular, você vai abrir aqui, essa parte, vai colocar o celular aqui, vou pegar uma tela aqui só para demonstrar quando você vai fazer, vai colocar aqui, e quando você for ligar, eu vou ligar aqui a ring light para mostrar para vocês, que ela vai funcionar desse jeito aqui, pronto, já liguei, agora eu vou... aqui, peraí, deixa eu soltar aqui, ligar ela, deixa eu ligar ela aqui no cabo USB, que ela está montadinha, vamos ver se eu consigo ligar, pronto, pessoal, ring light pequenininha, montadinha, aqui, pronto, você pode gravar seu vídeo aí, tranquilo, então, esse é o procedimento para a montagem da ring light, essa parte aqui, para colocar o celular, você quer desmontar também o mesmo procedimento, solta aqui, depois solta aqui, folga esse aqui, pronto, você vai desmontar ela bem facinho, então, do jeito que você montou, você vai desmontar, então é isso, pessoal, gostou do tutorial, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal, vou desmontar ela aqui, para mostrar para vocês, é bem facinho, tudo rosqueado, essa parte aqui também é rosqueado, para soltar essa parte aqui, você vai prender essa bolinha aqui, nessa boletinha aqui, aqui, você prende primeiro, aí depois você gira aqui, pronto, desmontadinha, então é isso, pessoal, gostou do tutorial, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.